Dora meu pisadão O pisadão do maranhão só na pegada Só tá na pegada meu maestro Fred, come guys, o rei das gravações E me conhece muito bem E leve pro meu arém E pro camarim fazer o soca-soca Da sala do quarto igual sala da porta O camarim fazer o soca-soca Soca-soca-soca Soca-soca-soca Na sala do quarto igual sala da porta O camarim fazer o soca-soca-soca 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 Na sala do quarto igual sala da porta O camarim fazer o soca-soca Alô, padrão Moisés Miskita Alô, Jorge Campos Galera da Nova FM TV Difusora E me usou, eu te usei Cheiro seu cabelo, sei quem você gosta Na sala do quarto igual sala da porta O camarim fazer o soca-soca-soca 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 Na sala do quarto igual sala da porta O camarim fazer o soca-soca-soca 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 Na sala do quarto igual sala da porta O camarim fazer o soca-soca Isso é pisadão O pisadão do Maranhão DJ ali no Hits Gravando tudo ao vivo Estúdio Hits Produções Olha aqui soca-soca-soca-soca Soca-soca-soca Na sala do quarto igual sala da porta O camarim fazer o soca-soca-soca Soca-soca-soca Soca-soca-soca-soca Na sala do quarto igual sala da porta O camarim fazer o soca-soca Vá, meu pisadão! Brad, kamikaze O rei das gravações Puxa esse fome, gato, mago, veladrão Que a galera quer dançar forró, meu irmão! E é forró, é bagaceiro É festa no interior Todo mundo tá dançando Aqui tá show É forró, é bagaceiro É festa no interior Todo mundo tá dançando Assim tá show, vem! E te chamam pra dançar E é forró, é bagaceiro É festa no interior Todo mundo tá dançando, aqui tá show É forró, é bagaceira, é festa no interior Todo mundo tá dançando, assim tá show, tá show E te chamam pra lançar Puxa o pole, gato, uma governadão Essa galera quer dançar forró até as horas Com o pisadão do forró E te chamam pra lançar Vai, puxa o pole, gato, uma governadão Vai, mexe, vai, vocês gatinhos vão dançar comigo, vai E te chamam pra lançar É pisadão do forró pra você Se quer dançar, bora, vai lançar meu irmão Vem dançar Bora sacudir com o pisadão do forró pra você Vem assim vai A festa começou, pisadão que já chegou Vem dançar Entre nesse clima, jogue seus braços pra cima Vem se balançar A festa começou, pisadão que já chegou Vem dançar Entre nesse clima, jogue seus braços pra cima Vem se balançar Vem se balançar Vem se balançar A festa começou, e aqui não tem hora pra parar Vem dançar Gato, mago, puxa o pole Vem dançar Vem dançar Vem dançar A festa começou, pisadão que já chegou Vem dançar Entre nesse clima, jogue seus braços pra cima Vem se balançar Vem dançar A festa começou, pisadão que já chegou Vem dançar Vem dançar Entre nesse clima, jogue seus braços pra cima Vem se balançar A festa começou, e aqui não tem hora pra parar Vem dançar Vem dançar Vem dançar A festa começou, pisadão que já chegou Vem dançar Vem dançar Entre nesse clima, jogue seus braços pra cima Vem dançar com a gente Bora, sacude Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Essa dança Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Sucesso, pisadão, bom porró pra você curtir Bora dançar Esse nosso som para você dançar Que sabão que veio pra ficar Essa dança é boa e eu posso te aprender Joga no prazer, não quero ver você mexer Esse nosso som para você dançar Que sabão que veio pra ficar Essa dança é boa e eu posso te aprender Joga no prazer, não quero ver você mexer É bola e joga os braços para o mar Se joga, eu quero ver você dançar É bola e joga os braços para o mar Então se joga, não quero ver você parar de dançar É bola, joga os braços para o mar Se joga, eu quero ver você dançar É bola e joga os braços para o mar Então se joga, tá com o dedo, meu gato, o mago veladrão Bora balançar com a gente Se é pisadão, o pisadão do maranhão Bora catumar do veladrão E as meninas vestindo assim Olha que vaca indo ter vaca Vaca indo ter vaca Vaca indo ter vaca Ela é deimosa demais Vaca indo ter vaca Vaca indo ter vaca Vaca indo ter vaca Fala maestro Eu tenho uma vaca Eu tenho uma vaca Que é vaca deimosa Só bebe, só come E vai passear É muito safadinha Não ouve ninguém E quando eu mando ela vem Deimente cheiro A vaca não vem Vaca indo ter vaca Vaca indo ter vaca Vaca indo ter vaca Ela é deimosa demais Vaca indo ter vaca Vaca indo ter vaca Vaca indo ter vaca É um DJ ali no Ritz Estúdio Ritz Vaca indo ter vaca Vaca indo ter vaca Vaca indo ter vaca Ela é deimosa demais Vaca indo ter vaca Vaca indo ter vaca Vaca indo ter vaca Vem, vem, vem Eu tenho uma vaca Que vaca deimosa Só bebe, só come E vai passear Mas ela é muito safadinha Não ouve ninguém E quando eu mando ela vem Deimente cheiro A vaca não vem Vaca indo ter vaca Vaca indo ter vaca Vaca indo ter vaca Ela é deimosa demais Vaca indo ter vaca Vaca indo ter vaca Vaca indo ter vaca Bora meu pisadão O pisadão do Maranhão Alô Patrão Calem Alô Patrão Cal Vieira Te peguei oubindo Cal Brad Kamikaze O rei das gravações Alô Carlinho, grande Carlinho do Paredão Galera de Itapé, Curumirim Toca aí Carlinho Vai, vai, solta na pegada Olha a novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão E vai no chão, 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 chão Olha a novinha vai no chão, novinha vai no chão E vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão E vai no chão, chão, chão Mas a galera tá pedindo pra tocar no paredão As novinha vão subindo e descendo na pressa Olha a novinha vai no chão, novinha vai no chão E vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão E vai no chão, chão, chão Olha novinha vai no chão, novinha vai no chão E vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Bora mesmo, é só toda pessoa assim ó Se eu quero poesia, eu escrito roupa nova Escuto o Djavan, os caras que eu sou fã Mas eu sou nome do solteiro na balada Tô nem aí pra nada Eu quero é curtir, eu quero é beijar No chão do pisadão Que ela novinha vai no chão, novinha vai no chão E vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão E vai no chão, chão, chão Que ela novinha vai no chão, novinha vai no chão Vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Te peguei ouvido, Kel, meu patrão Kelveira Toca aí, Kelveira Mas a novinha tá pedindo pra tocar no paredão As gatinhas vão subindo e descendo na pressa Quando a novinha vai no chão, solta na pegada assim ó Mas se eu quero coesia, eu escuto roupa nova Escuto o Djavan, os caras que eu sou fã Mas eu sou novinha, eu sou deiro na balada Tô nem aí pra nada, eu quero é curtir Eu quero é beijar no show do pisadão Gala novinha vai no chão Gala novinha vai no chão E vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Estúdio Hits Produções A sua produção com qualidade Fred, camikaze, o rei das gravações Alô Maxwell, meu patrão Maxwell da curtição Tá lá, menino Rodrigues, junto com a gente Eu não faço regime, não frequento academia Vamos batata frita aí, hambúrguer todo dia Se você gosta daquela barriga de tanquinho Não sabe o que é fazer amor com o machinho Aquele cara malhadão, passa de tomar bomba Ele não liga pra mulher, só liga pra maroma Vem novinha, eu vou te dar o meu amor Isso não é barriga, é o tobogã do amor Vem novinha, eu vou te dar o meu amor Isso não é barriga, é o tobogã do amor Eu digo, ô ô ô ô ô ô ô ô ô Eu não sou barrigodinha, tem o tobogã do amor Ô 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 Olha, eu não sou barrigodinha, tem o tobogã do amor Eu não sou barrigodinho, até eu tô rodando amor Faço regime, não dá coisa da academia Como batata frita e hambúrguer todo dia E você gosta daquela barriga de tanquinho Não sabe o que é fazer amor com a mochinha Aquele cara malhadão, gosta de tomar bobele Não liga pra mulher, não liga pra maromba Vem novinha, eu vou te dar o meu amor Isso não é barriga, é o tomocão do amor Vem novinha, eu vou te dar o meu amor Isso não é barriga, é o tomocão do amor Que eu digo, ô, 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 ô Eu não sou barrigodinho, até eu tô rodando amor Olha, eu não sou barrigodinho, até eu tô rodando amor Eu não sou barrigodinho, até eu tô rodando amor Salta meu pisadão, um pisadão do maranhão Eu não sou barrigudinha até eu tô amagando amor Fred Kamikaze, o rei das gravações Com você eu faço tudo Menos parar de beber E erga a cabeça, esquece o passado E olha pra mim Não pode ter vindo uma história assim A gente nem começou Chega de mau tempo, de clima pesado Se tudo tá errado, agora eu vou consertar Vou deletar o WhatsApp, Instagram, Facebook Tem uma coisa que eu não consigo parar Se for pra parar de beber, eu não paro Eu não paro por você Pra parar de beber, eu não paro E até paro quando o dia amanhecer Vou pra parar de beber, eu não paro Eu não paro por você Pra parar de beber, eu não paro E até paro quando o dia amanhecer Esse é o pisadão do forró Bora, gato, mago, reladão E erga a cabeça, esquece o passado E olha pra mim Não pode ter vindo uma história assim A gente nem começou Chega de mau tempo, de clima pesado Se tudo tá errado, agora eu vou consertar Vou deletar o WhatsApp, Instagram, Facebook Tem uma coisa que eu não consigo parar Pra parar de beber, eu não paro Eu não paro por você Pra parar de beber, eu não paro E até paro quando o dia amanhecer Pra parar de beber, eu não paro Eu não paro por você Pra parar de beber, eu não paro E até paro quando o dia amanhecer Se for pra parar de beber, eu não paro Eu não paro por você Pra parar de beber, eu não paro E até paro quando o dia amanhecer Pra parar de beber, eu não paro Eu não paro por você Pra parar de beber, eu não paro E até paro quando o dia amanhecer Eu fiz a mão do porró Pra você Ao vivo Fred Kamikaze O rei das gravações Esse é PPP Pesadão no forró O meu patrão me ligou E perguntou por que não fui trabalhar Eu respondi que eu tô doente E infelizmente eu não posso levantar E na verdade eu tô na parra E na verdade eu tô na parra Eu tô na parra Com a galera Tomando cachaça E na verdade eu tô na parra Eu tô na parra Com a galera Tomando cachaça Eu disse arruma um atestado Arruma um atestado Se não amanhã Eu vou tá desempregado Eu disse arruma um atestado Arruma um atestado Se não amanhã Eu vou tá desempregado O meu patrão me ligou E perguntou por que não fui trabalhar Eu respondi que eu tô doente E infelizmente eu não posso levantar Na verdade eu tô na parra Eu tô na parra Com a galera Tomando cachaça E na verdade eu tô na parra Eu tô na parra Com a galera Tomando cachaça E na verdade eu vou tá desempregado Arruma um atestado Se não amanhã Eu vou tá desempregado Eu disse arruma um atestado Arruma um atestado Se não amanhã Eu vou tá desempregado Bora que eu vim Ela divulga aí meu irmão Isso é pisadão do corró Eu disse arruma um atestado Arruma um atestado Se não amanhã Eu vou tá desempregado E eu disse arruma um atestado Arruma um atestado Se não amanhã Eu vou tá desempregado Agora faixa grande, seu gostão é o sucesso do momento Isso é pisadão do forró Ao vivo Vamos avançar Fred, camikaze, o rei das gravações Solta meu pisadão O pisadão do moranhão na pegada Solta na pegada do maestro Maestro Gato Mago nos teclados Fred, camikaze, o rei das gravações Sou um cara apaixonado com esse tal de som Quanto mais o pisadão, mais eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu som e não deixar ligado Sou um cara apaixonado com esse tal de som Quanto mais o pisadão, mais eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu som e não deixar ligado Se eu tô tirando onda no cara, vou importar Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu vou lá no boteco tomar um chope gelado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu tô curtindo a noite com a gata do meu lado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu tô curtindo a noite com a gata do meu lado Se eu tô curtindo a noite com a gata do meu lado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Mais um sucesso de faixa e grande Pra todo o Brasil Vai tocar no seu faredão Sou um cara apaixonado com esse tal de som Quanto mais o pisadão, mais eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu som e não deixar ligado Sou um cara apaixonado com esse tal de som Quanto mais o pisadão, mais eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado É falar mal do meu som e não deixar ligado Se eu tô tirando onda de carangu importado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu vou lá no boteco tomar um chope gelado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu tô curtindo a noite com a gata do meu lado Deixa o som ligado, deixa o som ligado Se eu tô tirando onda com o carrão empresário Deixa o som ligado DJ Alino Hits Estúdio Hits Produções Sua produção com qualidade e criatividade Vai, 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 vai doidão Isso é pisadão do forró Grava aí o DJ Alino Hits, meu irmão Estúdio Hits Produções Sua produção com qualidade e criatividade Ei, tchô Minha mulher tá me traindo E no corra se divertindo E eu não faço nada É Ei, tchô E por favor chama a polícia E vou fazer uma perícia E toda mulherada É Ela só tá um Oh, 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 oh Ela só tá um Oh, 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 oh Ela só tá um Oh, 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 oh Problema pra mim Ela só tá um Oh, 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 oh Ela só tá um Oh, 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 oh Ela só tá um Oh, 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 oh Olha, problema pra mim E a mulher tá me traindo E do forró se divertindo E eu não faço nada Ei, jo E por favor chama a polícia E pra fazer uma perícia Ei, toda mulherada Ela só tá um Oh, 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 oh Ela só tá um Oh, 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 oh Ela só tá um Oh, 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 oh Problema pra mim Ela só tá um Oh, 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 oh Ela só tá um Oh, 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 oh Ela só tá um Oh, oh, oh Olha, problema pra mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ela só tá um Oh, 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 oh Ela só tá um Oh, 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 oh Nossa, que calor gostoso, hein Essas meninas aqui na frente Beijão pra vocês Essas meninas são demais Valeu, gatinhas Fred Kamikaze O rei das gravações Esse é pesadão do forró Bora que Alveira Divulga aí o irmão DJ vendo hits Gravando tudo ao vivo Estúdio Hits Produções Sua produção com qualidade E criatividade Olha aqui o seu desejado No meio da mulherada Todo dia é farra lá em casa Escrita aqui novinho Não sei o que eu vou te dar Não adianta correr Porque eu vou te pegar Eu sou pegador Estilo ovo mal Eu pego a novinha pra fazer Olha aqui Grau, 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 grau Depois ela fala A moda é o grau, 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 grau Vai empinando a budinha aqui Eu vou fazendo grau, 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 grau Depois ela fala A moda é o grau, 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 grau Vai empinando Eu vou só fazendo grau Vai gatinha, vai Vai mexendo, vai Isso Mexe Mexe Uh Isso é pesadão do forró Uh Vamos sacudir, vamos alançar Uh Mais do Gato Mago nos teclados Uh Olha aqui Eu sou desejado No meio da mulherada Todo dia É parra lá em casa Escute aqui novinha O conselho que eu vou te dar Não adianta correr Porque eu vou te pegar Eu sou pegador Estilo ovo mal Eu pego a gatinha pra fazer Olha aqui Grau, 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 grau Depois ela fala A moda é o grau, 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 grau Vai empinando a budinha aqui Eu vou fazendo grau, 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 grau Grau, 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 grau Depois ela fala A moda é o grau, 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 grau Vai empinando a budinha aqui Eu vou fazendo grau Grau, 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 grau Depois ela fala Depois ela fala A moda é o grau, 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 grau Vai empinando a budinha aqui Eu vou fazer no crown, gatinho É pisadão do forró Bora sacudir, bora mamassar Bora sacudir, bora mamassar É vivo pra você Brad Kamikaze, o rei das gravações Bora meu pisadão Brad Kamikaze, o rei das gravações O pisadão do marém é o sol na pegada Solta na pegada, meu maestro E me conheci muito bem Te leve pro meu arém Leve pro camarim fazer o soca-soca Na sala do quarto e gozado na porta Pro camarim fazer o soca-soca Soca-soca-soca Soca-soca-soca Na sala do quarto e gozado na porta Pro camarim fazer o soca-soca Soca-soca-soca Soca-soca-soca Na sala do quarto e gozado na porta Pro camarim fazer o soca-soca Soca-soca-soca-soca Galera da Nova FM TV Difusora E me usou, eu te usei Cheiro seu cabelo, sei quem você gosta Na sala do quarto e gozado na porta Pro camarim fazer o soca-soca Soca-soca-soca Soca-soca-soca Na sala do quarto e gozado na porta O Gamarim pode ir no soca, 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 soca Na sala do quadro, engançado na porta, o Gamarim pode ir no soca, soca Isso é pisadão, o pisadão do Maranhão DJ ali no Hits, gravando tudo ao vivo, Estúdio Hits Produções Olha aqui, soca, 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 soca O Gamarim pode ir no soca, 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 soca Na sala do quadro, engançado na porta, o Gamarim pode ir no soca, soca Vai, meu pisadão Sucesso pisadão do forró Bora, gato, bago, veladão Pred, kamikaze, o rei das gravações E vem dançar Vem pra cá curtir E venha ver Vem se divertir E vem dançar Vem pra cá curtir E venha ver Vem se divertir Bate palminha E mexa a bundinha Entra no clima É só alegria Bate palminha E mexa a bundinha Entra no clima É só alegria Se liga aí, galera Vem pra coxir A caixa começou Vem se divertir Tá cheio de gatinha Muitos renação Vamos lá, vai junto Constira esse refrão Vai Bate palminha E mexa a bundinha Entra no clima É só alegria Vem dançar Com o pisadão No corró De margem grande Pra todo o Brasil Alô, minha galera Do Piauí Aquele abraço E vem dançar Vem pra cá curtir E venha ver Vem se divertir E vem dançar Vem pra cá curtir E venha ver Vem se divertir Bate palminha E mexa a bundinha Entra no clima É só alegria Bate palminha Mexa a bundinha Entra no clima É só alegria Se liga aí, galera Vem pra coxir A caixa começou Vem se divertir Tá cheio de gatinha Muitos renação Vamos dançar junto Curtir esse refrão Vai Bate palminha Mexa a bundinha Entra no clima É só alegria Bate palminha E mexa a bundinha Entra no clima É só alegria Gê, gê Eu passando DJ ali no Ritz Estúdio Ritz Manuções Gravando com qualidade pra você Bate palminha E mexa a bundinha Entra no clima É só alegria É só alegria Bate palminha E mexa a bundinha E entra no clima É só alegria Se liga aí, galera Vem pra coxir A caixa começou Vem se divertir Tá cheio de gatinha Muitos renação Vamos dançar junto Curtir esse refrão Vai Bate palminha Mexa a bundinha Entra no clima É só alegria Bate palminha Mexa a bundinha Entra no clima É só alegria Sucesso pisadão Do porro pra você Ao vivo Vem dançar com a gente Dete no clima Tchau Ano